Música Começou? Opa Vamos Tá difícil Chega de empatar Quer dizer, eu só empatei uma, né? Chega de largar ponto Joga E6, bora, bora Vamos lá, E6 Quero jogar o terceiro C por D5 do dia Mas essa versão não é tão legal, né? Pericles É um gênio, né? Mas essa versão não ficou tão legal Ficou Muito devagarzinho, né? Mas a música é legal Toma, né? Aqui B6 é interessante aqui Alguém me jogou esse B6 Nossa, eu me sinto muito Vovor jogando essa variante aqui Que você vai jogando só nos planinhos E não calcula um lance, né? Ele tinha que fazer F5 aqui Aqui já é meio perigoso pra ele Os problemas aqui pra ele, não tem? Como é que ele defende esse Pimpolho Já tá meio Instável, né? Ele vai ter que Permitir umas entradas aqui Pô, pensei num lance muito louco agora, hein? Nossa, pensei num lance legal, hein? Dama D6 Torre B5 Cavalo Ah, direto ele jogou Já tenho esse Divertido, né? Aqui Vamos jogar bonito? Vamos jogar torre B7 primeiro Meio superficial Afinal das contas Nosso xadrezinho é superficial, né? Não tem jeito Tá caindo esse Como é que eu defendi esse? Tá chato, hein? Tá chato, hein? Aqui Tá chato, hein? Essa versão ficou bem mais ou menos, hein? Deixa eu pegar uma outra versão Bom, adicionei outra versão Esse vai ser melhor Cavalo C8 Vamos jogar bonito, não? Bora? Cadê as palmas Cadê as palmas pro cavalo A1? Cadê a sua porcaria? Cadê? É legal esse lance Vamos falar Uma porcaria Bonito, né? Cadê as palmas aqui? Cavalo A1 Manobrando o cavalo, hein? Botando o cavalo Na pior casa do tabuleiro Só que eu quero fazer Cavalo B3, né? A ideia é muito instrutiva A ideia é boa pra caramba Agora se a execução Tá certa Eu não sei Acho que é bom mesmo E vai chegar bonito Que isso? Ah, ele quer fazer cavalo D6 Interessante Acho que eu posso ignorar, né? Completamente Ah, ignorar Esse é um lance Que um vovô faria também, né? Cavalo B3 Ignora, né? O E4 do cara Porque ele tinha um cavalo D6 Aqui, né? Se eu tomasse Me chateando um pouco Podia tomar e voltar até Mas não tem Porque eu dar a torre, né? Bora Bora, vamos voltar Para os 400 subs hoje, hein? Bora, filhão Lance Eu tenho uma coisa Que eu preciso melhorar No Blitz Que eu não sei Se eu vou melhorar Algum dia Mas eu tenho Muita dificuldade Para analisar Quando o Major Start Está pensando Muita dificuldade Eu só fico Olhando para a posição Assim Só fico Namorando a posição Exceção Boa Boa Legal essa partida Só no xadrezinho de vovô Aqui É, aqui já é um pouco chato quando vem cavalo E4 E aqui torre dama D2 Olha o que eu tava pensando aqui Se ele joga dama D6 Torre B5, cavalo D8 Cavalo A1, eu tava pensando A6, torre C5, ah funciona mesmo E cavalo B3 E cavalo B3 aqui, sacrifica a torre E cavalo B3 Caiu no tático? Não é tático, já tá caindo a casa ali Olha que legal essa sequência É que eu achei que ele ia fazer cavalo B8 Aí cavalo A1, A6 Ah, aqui não funciona Ah, porque ele tem esse, tá, esse eu não vi Não tinha como bater palmas pra você no Emote Only Não pode usar Emotes Ah, entendi Entendi Ele não deixa, né, só os Emotes nativos mesmo Cavalão foi legal, Cavalão É legal mesmo Tá jogando com o Chitambaramba Que acabou, né Abandonou Calcinho Vai firme, hein, com 5 Firo, Firo Tá apertando aqui, né Torre G6 Laviste Torre G6 Malandro Que é o tudo, né O que é o que é o que eu acho que é o que eu acho que é o slim